Oi amigovã, vindo ao outro vídeo do Odeistória aqui no Bonde do Brasil Os queis, 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 clipe oficial, vou explorar o seu vídeo e pica com a minha cara Tentei te bloquear nas redes, não consigo, só pra ficar de olho o seu status Confesso, não é fácil, ficar te vigiando o tempo inteiro É que eu sinto saudade, desculpa se eu não te esqueci direito Faz amor comigo só mais uma vez, e esquece que a gente é ex Faz daquele jeito que só você fez, e esquece que a gente é ex Faz amor comigo só mais uma vez, e esquece que a gente é ex Faz daquele jeito que só você fez, e esquece que a gente é ex Esquece que a gente é ex Odeistória do Brasil Oh, paixão! Confesso, não é fácil, ficar te vigiando o tempo inteiro É que eu sinto saudade, desculpa se eu não te esqueci direito Faz amor comigo só mais uma vez, e esquece que a gente é ex Faz daquele jeito que só você fez, e esquece que a gente é ex Faz amor comigo só mais uma vez, e esquece que a gente é ex Faz daquele jeito que só você fez, e esquece que a gente é ex Faz daquele jeito que só você fez, e esquece que a gente é ex